Socorro Frati. Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado, Cezinha, Vânia na recepção, queridos ouvintes da rede de Rádio Xalão 690M FM 91.7. Obrigada por sua audiência, por seu carinho. Que bom estar com você, querido internauta, que nos acompanha todos os dias pelo YouTube, canal Rádio Xalão Oficial em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Acolho você. Seja bem vindo, dê seu like, seu joinha, seja também um divulgador da misericórdia divina. Como? Compartilha, compartilha, faça com que mais corações recebam a graça da misericórdia. Hoje temos recadinho especial. Estamos aqui abrindo a hora da misericórdia com o nosso queridíssimo Diego Macedo. Esse momento maravilhoso com Santa Faustina prepara o nosso coração, recitaremos bem o texto e aprendemos tantas novidades, tantas coisas novas, relembramos o que já ouvimos. É muito bom, porque nossa memória nos trai. Pegaremos logo nosso diário, porque iniciaremos logo com o parágrafo 816. Hoje faremos uma turnê no diário. Nesse parágrafo, irmã Faustina registra sobre o seu descanso ou o primeiro descanso na varanda ao ar livre do sanatório em Pradnik Biali. Ela fala, depois do meio-dia, tive a primeira varanda. Hoje veio visitar minha irmã Felícia, que me trouxe algumas coisas necessárias e também umas belas maçãs com as saudações da querida Madre Superiora e das caras irmãs. Querido, nesse dia 12 de dezembro foi importante. Segundo a biografia de irmã Faustina, ela registrou que pela primeira vez recitou o texto da misericórdia divina junto a um agonizante. E Jesus lhe deu a conhecer que essa pessoa experimentou a misericórdia. Pois é, segundo os relatos, a agonia dessa pessoa, a respeito da qual não sabemos quem é, tinha começado no dia 11 de dezembro. Irmã Faustina anotou, vamos acompanhar, abra seu diário, aí continue, né, mas agora no parágrafo 808, relembrando que sua dificuldade por conta da saúde. Ela não conseguiu participar de toda a missa. Houve a voz de Jesus no seu coração pedindo que rezasse o texto que ele ensinara, isso no parágrafo 810. Vamos ouvir então a partir do 808 e dos seguintes. 11 de dezembro de 1936. Hoje não pude participar de toda a missa, estive apenas nas partes mais importantes. E depois de receber a Santa Comunhão, logo voltei para a solidão do meu quarto. De repente, envolveu-me a presença de Deus e imediatamente senti a paixão do Senhor por um instante muito breve. Nesse momento, conheci mais profundamente a obra de misericórdia. À noite, fui subitamente acordada e percebi que uma alma estava pedindo as minhas orações e que se encontrava em grande necessidade de oração. Por um instante, mas de toda a alma, pedi ao Senhor graça para ela. No dia seguinte, já depois do meio-dia, quando entrei na sala, vi uma pessoa agonizante e soube que a agonia tinha começado de noite. Como verifiquei, foi na hora em que me pediram orações. De repente, ouvi na alma a voz. Reza o texto da misericórdia que te ensinei. Corri buscar o texto. Ajoelhei-me junto da agonizante e comecei a rezar esse texto, com todo o fervor do Espírito. De repente, a agonizante abriu os olhos e olhou para mim. Eu mal tivera tempo de rezar todo o texto, quando ela expirou numa paz extraordinária. Pedi ardentemente ao Senhor que cumprisse a promessa que me tinha feito pela recitação desse texto. O Senhor me deu a conhecer que aquela alma tinha obtido a graça que ele me prometera. Essa alma foi a primeira em que se cumpriu a promessa do Senhor. Senti o poder da misericórdia que envolveu aquela alma. Queridos, irmã Faustina volta da sala comum para o seu quarto e ali logo ouve interiormente as sublimes palavras de Deus Pai sobre esse momento da vida dos agonizantes. Vamos ouvir novamente. Já ouvimos várias vezes, porque sempre Padre Antônio comenta sobre isso. Está no parágrafo 811. Escute com atenção. Defendo toda a alma que recitar esse texto na hora da morte, como se fosse a minha própria glória. Ou quando outros o recitarem junto a um agonizante, eles conseguirão a mesma indulgência. Quando recitar esse texto junto a um agonizante, aplaca-se a ira de Deus. A misericórdia insundável envolve a alma e abre-se as entranhas da minha misericórdia, movidas pela dolorosa paixão do meu filho. Irmã Faustina ainda conclui então, depois dessa grande experiência com a misericórdia divina, dizendo, ó, se todos conhecessem como é grande a misericórdia do Senhor e como todos nós precisamos dela, especialmente nessa hora decisiva. Que o nosso coração grave com letras de ouro, essa promessa de Jesus. Quantas almas podem ser alcançadas na hora da sua agonia, se rezarmos o terço da misericórdia, especialmente por aqueles, por todos, mas especialmente por aqueles que não conhecem a Jesus ou que foram desvirtuados na sua fé. Conhecemos tantos, não é verdade? Queridos, Jesus é que nos convida a essa oração. Promete, vamos repetir novamente, porque é o Pai que está falando. Defendo toda a alma que recitar esse texto na hora da sua morte. Como se fosse a minha própria glória. Ou quando outros o recitarem junto a um agonizante, eles conseguirão a mesma indulgência. Quando recitar esse texto junto a um agonizante, aplaca-se a ira de Deus. A misericórdia insondável envolve a alma e abre-se as entranhas da minha misericórdia, movidas pela dolorosa paixão do meu filho. Como isso é importante. Como é linda essa promessa. Então, clamemos o auxílio do Espírito Santo. Vamos colocar em prática esse ensinamento com a intercessão de Nossa Senhora de São José dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos. Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.